Hoje eu vou ensinar a fazer uma receita muito legal para a gente fazer, que é uma receita de cocada com cacau. Então eu peguei e separei essas duas frutas de cacau aqui para mostrar para vocês, já comecei a abrir. Vocês vão tirar essas sementinhas dela todas, que é esse favo aqui, e aqui a casca já não aproveita. Aí eu vou utilizar isso aqui, eu vou bater no liquidificador, no processador, e vou mostrar a vocês aqui como que faz essa cocada. A cocada é muito gostosa, com chocolate natural, que é a cocada e o com cacau, então é super natural. Então eu vou mostrar a vocês aqui, gente, eu já peguei aqui, são dois cocos, tamanhos médios, padrão, e eu friturei ele e ficou assim, um grãozinho. Então eu vou virar ele aqui dentro da minha panela, panela vazia, vocês podem ver, vou virar meus dois cocos inteiros aqui dentro, e dois cacau, tá? Eu estou utilizando dois cocos e dois cacau. Então, em seguida que eu já fiz isso aqui, eu agora vou pôr a semente do cacau aqui para me friturar. Vou levar ela para friturar e já já eu volto para mostrar a vocês. Já friturei meu chocolate, né, as minhas frutinhas de cacau, então elas ficam assim, nesse roxinho, bem bonito, sabe? Então em seguida vocês vão colocar aí, essa, é uma papinha, né, fica muito legal, uma cor muito bonita, roxo, bem, aliás, é um lilás que fica, tá? Fica um lilás bem roxinho, um lilás claro, muito bonito a cor. Então em seguida, já virei minhas duas frutas, eu vou colocar aqui, gente, aproximadamente quase um quilo de açúcar, tá? É aproximadamente aqui pela minha vasilha, deve caber mais ou menos umas 4 a 5 xícaras de açúcar, tá? Vou colocar esse tanto, a metade, vou ver aqui como é que vai ficar a mistura, para eu não poder ver se eu ponho mais. Mas é umas 5 xícaras de açúcar, pela quantidade que eu estou fazendo aqui, entendeu? Vai depender da quantidade que vocês vão fazer. Se vier exatamente o que eu estou fazendo, vai ser isso aí, é a mesma medida, umas 5 xícaras. Eu vou colocar tudo, porque vai precisar, porque tem muito coco, meu coco é daqueles coco bem grandes, né? Então são 5 xícaras mesmo, bem cheias de açúcar, tá? E agora eu vou mexendo aqui tudo, até cozinhar tudo aqui direitinho, para uma misturadinha. E depois eu volto, vou mostrando em vocês o passo a passo, aos pouquinhos, o ponto que estou ficando, tá bom? O doce está prontinho, o ponto é esse aqui, vocês podem ver que vai ficar formato assim de um, como é que eu falo, gente? É uma, vai ficar limpando esse o canto da panela, ó, vocês podem observar, que vocês veem o fundo, e vai começar a pipocar assim, ó, vendo essas bolinhas, como se fosse açúcar nos cantinhos da panela. Então esse é um ponto certo para vocês tirarem, tá vendo? Não deixe muito, porque senão ele vai virar açúcar, ele não pode deixar torrar para virar farelo, não, tipo farofa, não, tá? Ele tem que ficar nesse ponto ligoso, tipo, olha lá, tá vendo? Soltando, ó, esse é o ponto, ó. Cada um sabe do jeito que tira, né, gente? Às vezes alguém até pode ter outras ideias aí de outros pontos, como se tira, mas eu aprendi assim, eu sei fazer desse jeitinho, porque é o jeito que a minha mãe me ensinou, para dar liga no doce. Então, vai mexidinho, vocês podem observar que está, tipo, ó, está todo nítico em serem, mas está uma massa bonita, brilhosa, então vou tirar, já porvilhei aqui, pus papel manteiga, e porvilhei com coco, tá? Então, vou tirar tudo. Vou pegar o gás ali, que gasta a capa caramba, não tem que desligar. E em seguida, vou espalhar minha massa, tá? Se fazer desse jeitinho, só as focadas de cacau, vai ficar uma delícia, gente, bem natural. Não preocupem com o tanto de açúcar, às vezes algumas pessoas podem falar, Ah, você colocou muito açúcar. Gente, o doce, para cozinhar os legumes no coco, né, da, aqui nos ingredientes, tem que pôr menos. Se você não colocar um pouquinho mais de açúcar, ele não vai dar a liga que você precisa, entendeu? Mas, muito bom assim. Em seguida, eu vou mostrar a vocês um outro truque que eu fiz, né, eu porvilhei por baixo, e vou porvilhar com esse aqui também, um pouco de coco ralado em cima, tá? Fica ao gosto de cada um, quem não quiser, não precisa. Eu vou porvilhar, porque eu acho bonito aquele esforcado no meio, é, fica bem, é, roxinho, né? E no meio, em cima, com esse coquinho branco. Então, eu vou deixar esfriar aqui, daqui uns 10 a 15 minutos, e depois eu volto para mostrar a vocês o ponto aqui. Tá prontinho o meu prato, olha só que delícia, eu fiz até umas frutas aqui para enfeitar, né? Tá aqui minha cocada de chocolate. Então, gente, eu queria aqui, minha sobrinha linda, maravilhosa, tá aqui comigo aqui na minha casa hoje, me ajudando, né, Lara? Dá um oi para o pessoal lá do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. Fala um oi para todo mundo. Fala lá também, Julinha. Oi para todo mundo. Fala oi, Julinha. Fala oi. Ela não quer falar, tá meio bom humorada hoje. E hoje quem vai experimentar a minha cocada é a Lara, a cocada com chocolate, com cacau. Pode pegar a Lara e experimenta para ver se ficou bom. E fala para o pessoal de casa, como é que ficou. Tá muito bom. Provado? Uhum. Então, vou deixar eu provar aqui também, né? Tá muito bom. Muito bom. Espero que vocês gostem, gente, da receita. Vale muito a pena fazer. Ficou bem macia, hein, né, Lara? Uhum. Então, ficou muito gostosa. Quem não se inscreveu aí, se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.